A TALA É UM DIA NÃO Olá Marco do Patreon! Agora sim estamos à vontade, estamos no meu Patreon! Pois é, este vídeo estava no meu Patreon e era exclusivo de lá, só que agora está no meu canal de Youtube, lindo livro leve e solto. Por isso, bora! Mas de qualquer forma, esta é mais pequenina e esta é tipo, eu ainda hoje me lembro daquele homem que é... Estás a ver aquelas pessoas, fez-me lembrar muito, isto é aquela filosofia que é Ui, faz essa merda e se descobre, nega até à morte, não há como me apanharem e eu morro a negar, está resolvido. Conheces essa filosofia de vida, não é? Conheces e conheces esse tipo de pessoa que vai... Então eu fui tocar ao festival Vadafona Meshfest e estávamos no palco e os nossos monitores do palco estavam a estourar atuados... Aquilo era insuportável mesmo, estás a ver? Então chamámos o homem, ele chegou lá, mexeu... Outra vez... Opa! Diz ao senhor que não estão bem os monitores e o cara... E ele... E nossa, esse cara está a dar uma tanga do carro... Olha, desculpe... E ele... Não, 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 está tudo bem... E eu, olha, desculpe... Outra vez, peio uma hora nisto... Chamei... Olha, desculpe... Importa-se se chegar aqui à minha beira, por favor? Ah, mas para quê? Chega aqui... Pronto... Metam a música a tocar... Começam os monitores... E toda a gente, tipo... Estás a ver, tipo... Cinco pessoas, assim... E ele, com a maior lata do mundo... E ele... Está a ver? Ele o quê? Ele está a ouvir isto... E ele, assim... Responde, assim, com muita segurança... Eu peço imensa desculpa... Mas a minha sensibilidade não me permite ouvir nada de mal... Por isso que a noite ia o gajo... Cinquenta e tal... Era o velho manhoso... Depois disto... Não havia nada a fazer... Mas era manhoso... O gajo era... Era mãozinhos... Era muito manhoso... Notava-se mesmo que era muito manhoso... Estás a ver? Era... Assostra... Assostra... E depois disto... Era... Ou desistir... Ou engolir... E pronto... Tivemos que engolir aquilo... E eu... Muitas vezes agora utilizo essa expressão... Estás a ver? Principalmente com o Marquite e com o pessoal que é... Oh meu, o carro está fudido... Olha... Está a fumo... Desculpa lá... Mas a minha sensibilidade... Não me permite detectar aqui nada de mal... Com tudo fudido à tua frente... Adorei essa... Meu Deus, mano... Uma vez, olha... Com a Débora... Com a nossa Débinha... Nós estávamos... Nós tínhamos ido fazer uma cena... Foi aqui perto, mano... Foi... Grijó... Cena da Cereja... Festival da Cereja... E era... E existe o Festival da Cereja em Grijó? Acho que foi, mano... Foi o Festival da Cereja... O Joca sabe esta merda... Não me lembro bem... Sei que nós fizemos um... Criamos aqui um conceito... Que era a Vertigem de Humor... Nós éramos um grupo chamado Vertigem... Como de antes... Era a Vertigem de Humor... Quando atuávamos ao Ar Livre... Todos... Todos... Eu, José Pedro, o Joca... E a Débora... A Débora... Além de fazer voz-off... Também a dada altura entrava no palco... E não sei o quê... Vertigem de Humor... No Jornal da Terra... Com a atuação musical... Da banda Vertigem do Amor... É um excelente nome... No Jornal... Ui... Vou já tomar notas desse nome aqui... Vertigem... Podes... Usa... Vertigem do Amor... E... Opa... Folha da puta de um técnico de soma... Nós estávamos lá... A montar as merdas... Estávamos a ligar o meu portátil... Para te pôr lá umas músicas a tocar... E o gajo assim atrás... Eu tenho um Mac... Mas é um puto, mano... Puto para o quê? É com um 24... 25... Eu com o meu portátil... Um ASUS... Estás a ver? Eu tenho um Mac... Ok... E nós... Está bem? Está a ver esta mesa? Eu é que não quis trazer a minha de casa... É para quatro vezes essa merda... Percebes? Para aqui não era preciso... Para aqui não era preciso... Mas eu... Quatro vezes esta merda... E eu acho que ele queria impressionar a Débora... E então o gajo não nos largava... Andava sempre a tentar trazer factos... Curiosos sobre ele... Eu nasci em Nova Iorque... E fui com dois anos... Para a Alemanha... E... Sabes tipo... Ele estava claramente a tentar arranjar aqui uma narrativa interessante... Para a Débora dizer... Olha... A sério? Eu é... Que fixe! Em Colónia... E o gajo... E o gajo... Por exemplo... Parcurno e Cemitérios... Já fiz? O que é? Já fiz Parcurno e Cemitérios? Mano... A Débora conta-te esta merda... Já fiz Parcurno e Cemitérios? Parcurno e Cemitérios... Por exemplo... Estou ali... Estava tranquilo... Dou lá um salto... Toco numa cera... Uma pedra e eu... Fof... Parcurno e Cemitérios... Fof... Tivemos mesmo que o tirar dali... Mano... Nós estávamos... Num camarim... Que era numa sala de catequese... E o gajo estava ali... Não... Por exemplo... Estás a ver assim com a Débora... Por exemplo eu... Mano... Tivemos que levar lá para fora... Não sei se até foi a Débora... Que disse... Olha... Vamos... Vamos conversar... Vamos... Então conta-me lá isso tudo... E vazaram... Deram-lhe... Atenção... Portanto técnicos de som... Técnicos de som... Sim... Pessoas mais especiais... Puta que pariu... É verdade... Mas este ensinou-me uma lição para a vida... Que é o de negar até a morte... Estás a ver? A minha sensibilidade... Como é que é? A minha sensibilidade não me permite... Detetar aqui nenhum problema... Portanto... Funciona para tudo... Oh meu... Deixa-se queimar o estrogido... Hã? A minha sensibilidade... Não... Estrogir tudo queimado... Não pá... Não me permite detectar aqui problema nenhum... Está engraçado... Sigar de Sigar foi mais um dia mau... Do que alho... Pá... Foda-se... Ai... Este foi difícil... Foi difícil... Porque eu rio muito com tudo o que tu dizes... Mano... Tens aquela cena... Específica... Muito obrigado aqui pelo nome de Vertigem do Amor... Vertigem do Amor... Do amor... Do amor... Já juntei aqui a minha lista de possíveis temas para músicas... É incrível... É incrível... Vertigem do amor... Tem muitas... Tem muitas boas... É... Os melhores coisas surgem sempre assim... Sempre assim... Portanto... Pega... Dou-te... Senhoras e senhores... Foi mais um dia mau... Agora para o Patreon... Muito obrigado a malta que apoia... E que todos os meses... Contribui para ter conteúdo fresquinho... Eu sei que estivemos parados durante duas semanas... Porque eu não consegui arranjar convidados... Hã... Às vezes acontece... Portanto, senhores e senhores... Vai começar novamente... Vamos imaginar isto como uma terceira temporada... Que começa aqui... Agora... Com o David Bruno... Senhoras e senhores... Para a semana há mais... São David Bruno... Muito obrigado... Comentem... Se vocês quiserem comentar... Se vocês próprios são técnicos de som... Ou se já tiveram contacto lá no técnico de som de merda... Muito obrigado... E até à próxima... É só mais um dia... É só mais um dia... É só mais um dia...